Olá meus amores, tudo bom com vocês? A gente tá começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês como eu costumo fazer as minhas unhas, que é o caco, gente, está uma verdadeira... um verdadeiro cocôzinho. Então, gente, se você já não é inscrito, se inscreve aqui nesse canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações e bora pro vídeo! Olha, gente, a situação da minha unha. Tá horrível, né? Olha, horrível, horrível, horrível. Vou colocar uma ilustreça. Olha aqui também, ó. Tá péssima, péssima, péssima. Aí agora eu vou mostrar pra vocês os esmaltes, tudo o lixo que eu vou fazer. Antes disso, eu vou tomar um banho que eu acabei de chegar no aniversário. Vou tomar um banho rapidinho e já volto. Agora, o que a gente vai fazer? Não sei se vai focar muito, porque eu tô gravando contra a luz. A minha unha tá aqui. No caso, eu teria que lixar ela pra poder fixar mais a unha. Mas eu não gosto muito de lixar minha unha, porque minha unha já tá muito sensível, porque eu coloco direto minha postiça. Eu vou colar essas unhas postiças aqui. Aí é muito fácil, gente. Eu vou olhando assim, eu vou vendo qual que vai cabendo direitinho na minha mão pra ficar um formato bonitinho. Eu vou colar com essa cola aqui. Particularmente, eu não gosto muito dela. Eu gosto mais daquela outra cola... é... bonder já. Eu gosto mais daquela, mas eu vou colar com essa. Eu faço o seguinte. Encaixo cada unha dessa aqui no meu dedo perfeitamente pra ver se fica legalzinho. E eu venho colando com essa cola. Vou colar e já mostro pra vocês como fica o resultado de uma mão, tá bom? Que vai ser dessa daqui. Bom, gente... Essas aqui foram as unhas postiças. Tá vendo que eu coloquei direitinho na minha mão? Bem certinho, tá vendo? Aquilo dedão tá bem. Minha maior dificuldade, gente... Não quero focar. Minha maior dificuldade da unha, assim, em si, é colar no dedão, gente. O dedão, pra mim, nunca ele fica tão perfeito assim. Minha maior dificuldade do dedão. Mas, enfim, ficou direitinho. Minha unha também. Olhando assim, parece até que é a minha quando for pintar, né? Aí eu vou decidir qual os mais que eu vou escolher. Tem esse daqui que eu tava testando, que eu comprei novo. Tem esse daqui preto, esse tipo de preto. Tem esse aqui que é maravilhoso, sol laranja. Tem esse aqui também que é muito bonito. E tem esse também, gente. Por Deus. Fora os outros que tem aqui dentro, cara. Sinceramente, arrisquei tem que me patrocinar. Porque, gente, eu compro muito esmalte. Muita quantidade de esmalte. Fora os que já foram embora, né? Olha, tipo esse aqui. Esse aqui eu usei praticamente uma semana. Olha, eu usei um esmalte de onde já tá, gente. Esse aqui, coitado. Eu acho que só tem cor mesmo. Porque eu acho que ele tá até meio que seco já. Acho que não tem mais nada aqui. Não tem mais nada aqui. Esse aqui tá cheio. Esse aqui é da minha irmã, no caso, né? Esse aqui, gente. Eu tô amando essa cor, gente. Que cor maravilhosa. Esse preto aqui também, ó. É um luxo. Aí eu vou escolher a cor direitinho. De modo pra vocês. Aí agora só falta a outra mão. Pelo cabeça. Que tá horrível também. Porque eu tô colando. Eu gosto de fazer a gente tá colando esse dedo aqui. Vou colar e já mostro pra vocês, tá bom? Gente, eu já fiz, no caso, essa daqui também, tá? Vou gravar um pouquinho de longe pra vocês poderem ver. Olha. Perfeito, né? Perfeito, né? Maravilhosa. Somente também. Só um pouquinho que eu vou ter que dar uma afinada aqui do lado. Que eu percebi que ela tá um pouco grande. Eu acho que eu não vou fazer nada não. Porque eu acho que ela tá bonita assim. Enfim, gente. Tava falando pra vocês que eu tava em dúvida. Acerca desses esmaltes aqui. Desses quatro. Gente, eu falei quatro, mas na verdade são cinco, né? Pelo amor de Deus. Aí eu decidi pintar esse daqui. Esse aqui é um esmalte que eu comprei recente. Então, eu quero usar ele. Vou pintar minha unha agora. Bonitinho. E já mostro pra vocês. Gente, eu não tô gravando pra vocês como eu tô colando. Como eu tô fazendo direitinho. Porque eu tô sem o meu pedestralzinho. Meu pedestral é um negocinho que segura o meu telefone, tá bom, gente? Mas daqui a pouco eu volto. Já mostro pra vocês como vai ficar maravilhosa. Eu acho que eu vou passar duas mãos desse esmalte aqui. Porque uma só acho que não vai dar razão. Já volto. Eu passei uma mão. E ela ficou assim, ó. Tá vendo? Tem que passar mais uma mão. Porque não ficou tão bonito. Não quer focar, Jesus. Tá focando lá no geladeiro, lá atrás. Não quer focar aqui. Ai, telefone. Paciência. Enfim. Aí eu vou mostrar pra vocês a segunda mão. Gente, o resultado da minha unha foi essa. Das minhas unhas, no caso. Eu passei duas mãos em cada. Ela ficou muito, muito perfeita, gente. Eu amei, amei demais. Parece até que as minhas unhas mesmo, né? Olha, mas são minhas mesmo. Porque eu peguei, então são minhas. Então, gente. O resultado foi esse. Eu gostei muito, muito, muito. Ela ficou muito natural a unha. Falta que... Fora que ainda tem que limpar, né? Mas essa parte a gente limpa no chuveiro. E o esmalte que eu usei foi esse esmalte aí. Eu não sei pronunciar o nome. Mas o nome vai estar aí direitinho. Pra vocês poderem ver, tá bom? Eu acredito que é da nova linha Risqué que lançou agora, gente. É o novo esmalte da linha Risqué. Mas ele é muito, muito, muito bom. Gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like. Ativa o sininho das notificações. Me segue lá no meu Instagram. Que lá eu posto várias coisinhas legais pra vocês. Tá bom, gente? Muito obrigada por tudo. Um beijão e até a próxima. Um beijão e até a próxima.